Empresários acusam o governo de Mato Grosso de aumentar a carga tributária e isso teria causado o desabastecimento em alguns supermercados de Cuiabá. Por outro lado, o governador Mauro Mendes alega que comerciantes estão aumentando os preços de alguns produtos. O repórter José Porto tem mais informações. A polêmica continua no que seria uma espécie de guerra fiscal em Mato Grosso. Mas isso no mercado interno e na relação dos empresários do comércio com o governo de Mauro Mendes, especialmente pelas critérias de fazenda. Este mês de janeiro já entrou em vigor uma nova lei relacionada ao ICMS, onde o governo reduziu incentivos fiscais e alguns segmentos passaram a pagar mais esse imposto, o ICMS. O governo acusa que os empresários, como retaliação pela redução de incentivos, acabaram aumentando os preços e que isso não se justificaria. Por outro lado, há dois dias o governador, dentro de um contexto em que ele falava sobre a reforma da Previdência Mato Grosso de que estava fazendo de tudo para que esse custo com a máquina pública não chegasse ao bolso do cidadão do contribuinte. Ele foi questionado sobre essa questão da nova tributação do ICMS, se geraria algum desequilíbrio. O governador disse que o consumidor seria esperto quanto a essa atuação de empresários que utilizariam isso para aumentar o valor nos preços dos produtos e que não seria justificativo do comércio para reajustar preços de alguns segmentos, porque, segundo ele, o consumidor sabe fazer pesquisa, pesquisa pela internet e até realiza compras pela internet. A FEComércio emitiu uma nota alegando que o governo fez ou lançou uma campanha contra os empresários do Estado, incentivando que fossem feitas compras, de fato, pela internet, em detrimento a privilegiar o mercado mato-grossense, ou seja, o empresário que investe aqui, que gera empregos e que gera impostos para a máquina pública estadual. E que se o preço lá em outros estados, lá fora, é mais barato, é porque há uma carga tributária mais competitiva. Ou seja, esse tom, inclusive, das críticas de ambas as partes acabou se elevando e chegou também em alguns estabelecimentos. Alguns supermercados acabaram aí colocando até imagens de gôndolas, onde havia uma espécie de desabastecimento de produtos. Isso, segundo alguns empresários, devido à questão tributária, ao aumento do imposto e, com isso, o aumento de preços, que acabaram fazendo uma espécie de protesto. O nome de uma rede de supermercado bastante conceituada em Mato Grosso acabou sendo usado, colocando que também teria aí desabastecimento de alguns produtos. O supermercado veio a público por meio de uma nota e disse que, na realidade, a falta de alguns produtos é justamente por erros no faturamento de alguns fornecedores na emissão de notas fiscais e não por questões tributárias e nem de preço. E que se posicionou até como um certo repúdio de ver a marca desse grupo envolvida com essa discussão de política tributária em Mato Grosso. É um fator lamentável. De acordo com a Cefaz, existem alguns empresários do setor do comércio que estariam fomentando esse enfrentamento, críticas ao governo, justamente como uma espécie de chiadeira pela redução dos incentivos fiscais. A Cefaz, o governo do estado, alegou também que a redução dos incentivos fiscais para alguns segmentos e que isso atinge, claro, o comércio, é justamente para tornar essa carga tributária mais competitiva no estado e que não seria motivo para a elevação de preços. Nessa história toda, o que infelizmente não chega para o consumidor é aquela vantagem ou pelo menos um valor positivo quanto ao equilíbrio de preços no mercado. Parece que nessa guerra entre governo, empresários, a Cefaz, a tributação, não melhora os preços. Só piora ainda mais o consumidor mato-grossense, que já paga caro, inclusive por causa da própria carga tributária do estado, que é elevada para a maioria dos segmentos. O governo tenta colocar agora esse ponto de equilíbrio, mas enfrentando críticas do setor empresarial. Destacando também que quem paga os impostos, quem paga o ICMS, não é o empresário. Ele ajuda a gerar, ele arrecada esse imposto. Mas tudo está embutido no preço, ou seja, quem paga a conta sempre é o consumidor.